Tudo, atenção, notícia urgente, um carro tombou após bater em outro veículo na cidade de Uberaba. Kelson Venâncio tem as informações em cima da notícia. Boa tarde, Kelson. Pois é, Rafael, boa tarde pra você, boa tarde aos amigos do Balanço. Ótimo início de fim de semana a todos vocês. Mais um acidente aqui no horário do Balanço Geral e a gente cobrindo tudo na hora que o acidente acontece. Vou pedir pro Fernando mostrar, olha só. Um carro, um veículo de passeio acabou tombando aqui no cruzamento das ruas Afonso Rato com a São Sebastião, que é uma das avenidas mais movimentadas aqui, tem um movimento intenso. Esse carro colidiu com aquela caminhonete que tá estacionada logo ali na frente, né? Como vocês podem ver, o local foi interditado nos quatro cantos, o trânsito está impedido, foi isolado, corpo de bombeiros está aqui, polícia militar também já está aqui. Mas felizmente, apesar do susto, nada de grave aconteceu. Tanto o condutor da caminhonete quanto do veículo de passeio estão bem, saíram do carro ilesos, inclusive sem nenhum tipo de escoriação, mas é uma imagem que geralmente choca, né? Porque as pessoas passam por aqui ver um carro nessa situação, com certeza atrai muitos curiosos. E o problema maior é realmente a questão do desvio do trânsito. Agora, um detalhe interessante, Rafael, que eu vou te mostrar, é que aqui no cruzamento, né? De acordo com as testemunhas, o condutor do veículo pequeno estava errado, porque ele adiantou aqui esta rua, sendo que a preferência não é dele. Mas no chão, o sinal de pare está apagado. Mesmo assim, tem a sinalização vertical e a placa de pare, né, Rafael? Tá certo. Atenção, para mais notícia urgente aqui no Balanço, um caminhão está agarrado debaixo de um viaduto aqui de Uberlândia. Túlio Amancio está no local e tem as informações. Onde é isso, hein, Túlio? Ô, Rafa, é aqui na Avenida Geraldo Mota Batista, entre os bairros Tabajaras e Daniel Fonseca. A gente está aqui no túnel Maria Rico Mundo. O Felipe Leonardo vai mostrar para a gente que aqui passa veículo só até 3 metros de altura, como está marcando ali na placa. Mas tem um caminhão betoneira que já está há quase uma hora preso ali. E olha só, o motorista ficou ferido. A gente não tem o estado de saúde dele, mas ele foi levado para o hospital pelo corpo de bombeiros. Porque ele vinha nessa avenida, sentido Rondon Pacheco, sentido bairro Rondon. E o caminhão betoneira que ele dirigia ficou preso. Olha só, o parabrisa dá para ver que até trincou devido à força. Com uma pancada foi bruta mesmo, foi forte. Vem cá, Felipe, comigo. Olha só, a parte da betoneira está presa no túnel. A gente pode ver diversas marcas. Algumas foram provocadas agora por esse acidente. Mas outros casos já aconteceram aqui, nós mostramos aqui. Aí eles estão nesse processo de retirada do veículo. Os pneus já estão murchos, esvaziaram os pneus para tirar. Tem um guincho aqui para tentar fazer o reboque. Mas acontece que eu fiquei sabendo que um guincho só não é o suficiente para tirar esse caminhão. Vou conversar agora com o rapaz responsável por esse socorro, o do guincho. Vocês tentaram puxar o veículo. Não sai, é pesado. É muito pesado. Ele está aí aproximadamente com as oito toneladas de... O peso dele, né? O peso total. E ele tem... está carregado de alguma coisa? Está carregado. Está carregado. Está cheio. Está cheio. Está cheio de concreto. Aí vai precisar de outro caminhão, guincho, para nós dois puxar para trás. Então, os dois guinchos... Felipe, mostra aqui, ó. Tem esse cabo de aço, que serão necessários dois cabos como esse, dois guinchos, para aí sim as duas máquinas puxarem o caminhão. Para fazer a remoção dele vai precisar. O senhor já viu uma situação como essa? Várias vezes no mesmo local. Aqui é frequente? Frequente. Não tem placa visando proibido caminhão. É muito baixo. A placa também está em cima. Está só quando chega no túnel, hein? Só quando chega. Aí já é tarde. Aí o rapaz já entrou aí de baixo. Pela experiência do senhor, se tivesse uma sinalização, uma placa antes de chegar aqui, poderia evitar esse tipo de coisa? Os três quarteirão atrás, se tivesse uma placa, sim. Não tinha esse problema aí mais. Ok. Obrigado pela participação. Eu vou pedir só para o Felipe mostrar de novo aqui a parte do teto do túnel. Mostra ali para mim, Felipe. Porque está muito arranhado por conta dos outros acidentes desse tipo que aconteceram aqui. O motorista, ele foi levado para o hospital, só... Ele foi levado para o hospital, a gente não tem informação sobre o estado de saúde dele, mas parece que ele se machucou e teve que passar por esse socorro, foi levado para o hospital. Está lá. Só ele que se feriu, não envolveu outro veículo, nenhuma outra pessoa ficou ferida. Rafa? Certo. Obrigado, Túlio, trazendo as informações. Você está vendo? Olha, muitas marcas nesse túnel. E eu converso muito com caminhoneiros que trabalham aqui na nossa cidade e muitos fazem um questionamento. É importante fazer esse questionamento ao vivo, até para as nossas autoridades. Porque o que acontece? Depois que as ruas estão sendo recapeadas, recapeadas, esse espaço, essa altura de 3 metros está menor. E são muitos os caminhoneiros que têm reclamado disso aqui na nossa cidade.